A meteorologista da EPAGRE-SIRAM, Laura Rodrigues, fala sobre as chuvas de domingo e da madrugada desta segunda-feira e aponta a previsão para os próximos dias em Santa Catarina. Laura, nessa última leva de chuva, domingo e nessa madrugada de segunda também, quais foram as cidades que mais registraram chuva aqui no estado? As cidades mais atingidas pelas chuvas foram aquelas do Planalto Sul, do Meio Oeste e da Grande Florianópolis. Alguns municípios dessas regiões registraram chuvas de quase 200 milímetros. Campo Belo do Sul foi uma das bem atingidas. Também tivemos em Lages, Alfredo Wagner. Foram vários municípios nessas regiões com chuva de mais de 100 milímetros e a chuva atingiu todo o estado. O norte, a parte norte do estado e o oeste foram as menos atingidas dessa vez, mas ainda assim com valores em torno de 30 a 60 milímetros. Correto, Laura. E como é que fica a previsão agora para hoje e para amanhã aqui no estado com relação à chuva? O tempo permanece instável em todo o estado, ainda com condição de chuva. Embora para hoje o volume de chuva previsto é menor em relação ao que tivemos no final de semana. E agora entre terça e quarta-feira podemos ter algumas aberturas, principalmente na quarta-feira. Mas o tempo não chega a melhorar e na quinta-feira vamos ter a passagem de uma outra frente fria. E novamente quinta-feira deve ser um dia com totais elevados de chuva no estado. O tempo melhora mesmo a partir de sexta-feira e a boa notícia é que vamos ter aí uma sexta-feira e um final de semana com sol. Mas Laura, você disse que ao longo dessa segunda ainda chove. Alguma região que preocupe um pouquinho mais com relação à chuva? É, o preocupante é que nós temos o nível dos rios já se encontra elevado em algumas regiões, solo encharcado, isso por causa das chuvas persistentes e com elevados totais que tivemos na semana passada. E agora, como já viemos de uma situação adversa, então a chuva dessa semana, mesmo que os volumes mais elevados estão concentrados somente para quinta-feira, mas mesmo assim permanece uma condição de tempo instável e preocupa pela condição anterior que já tivemos no estado. Correto. Além da chuva, uma preocupação com outras ocorrências como vento, granizo, raios ou não? Olha, na quinta-feira podem ocorrer temporais, sim. Pode ser uma chuva acompanhada de descarga elétrica, podem ocorrer temporais. Mas a maior preocupação é realmente em relação aos totais de chuva. Então, os níveis dos rios e de algumas regiões já se encontram elevados. Então, qualquer volume de chuva mais significativo já pode gerar algum problema. Perfeito, Laura. Por isso que é importante do pessoal ir acompanhando as informações no site da EPAGRE CIRAM. Claro, claro. Só para a gente finalizar, Laura, com relação ao mar, como é que fica essa questão agora aqui no litoral? O mar não chega a ser preocupante nessa semana, porque nós não temos um vento sul persistente, não temos um ciclone, esses sistemas que ocasionam uma condição mais adversa de mar. Como eu falei, a preocupação é em relação à chuva, aos elevados totais, a persistência da chuva, que já vem desde a semana passada. Então, são vários dias consecutivos com chuva e que é o mais preocupante, a situação de maior atenção para o Estado. Da Rádio Secom, Marcos Lamperte.